Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como gastar menos com ração de galinha. Se você está criando galinhas para produzir ovos ou carne, já deve ter se perguntado se realmente vale a pena. O custo da ração comercial de qualidade vem subindo cada dia mais devido ao valor elevado dos dois principais componentes da ração, o milho e a soja. Se você cria galinhas já há algum tempo, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque alimentá-las com ração balanceada não é barato. A grande vantagem de se usar a ração balanceada são os benefícios que ela proporciona às suas aves. A ração comercial, por exemplo, é cientificamente balanceada para oferecer às suas galinhas a mistura certa de proteínas, vitaminas e minerais, que vão ajudá-las a crescer e a produzir ovos ou carne de qualidade. A desvantagem da ração comercial é o seu preço, que pode ser desencorajador para novos criadores de galinhas. E ainda, se o seu objetivo for a produção de ovos, a partir do momento em que você passa a fornecer ração barata, com qualidade e balanceamento duvidoso, a produção de ovos vai diminuir, sem contar o perigo da incidência de doenças em suas galinhas devido à queda da imunidade. Porém, há muitas maneiras de se economizar com ração de galinhas e de aves, de um modo geral. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como economizar na ração de uma forma muito simples, fácil de fazer e sem gastar quase nada. Bem, eu montei essa estrutura aqui, eu coloquei a ração em cima desse pano, nós vamos ver agora as aves comendo, nós vamos conseguir ver a perda de ração que vai cair daqui para cá. Eu vou colocar as aves aqui agora. Eu vou colocar a perda de ração que vai cair daqui para cá. A perda de ração que vai cair daqui para cá. Vejam a perda de ração em apenas alguns minutos. E raramente elas vão comer o que caiu no chão. Agora imagina essa perda ao longo de um mês. Quando você fornece ração balanceada para as suas aves, elas se desenvolvem mais depressa, são mais resistentes às doenças, começam a postura mais cedo e produzem mais ovos. O que não acontece com as aves alimentadas somente com milho. Mas o que fazer quando o preço da ração está elevado? Bom, diante do que nós vimos lá no galinheiro, agora eu vou mostrar para vocês como eu resolvi esse problema aqui em casa. O desperdício era muito. Então nós vamos precisar de um tubo, pode ser PVC, pode ser de qualquer material. Arame galvanizado, um alicate e uma torquês. Para que eu preciso disso aqui? Esse tubo, ele tem que encaixar aqui, ó. Isso aqui, ó. O tubo que vocês vão usar tem que encaixar direitinho aqui dentro. E daqui a pouco vocês vão entender porquê. Eu vou pegar esse arame e vou enrolar nesse tubo. Isso aqui era um tubo de antena parabólica que tinha aqui. Nós guardamos ele que a gente sempre utiliza para outras coisas. E aqui vai dar certinho, ó. Eu vou prender a ponta do arame. Pronto. Agora eu vou vir enrolando aqui, ó. Vejam que facilidade. Até eu dou conta. Vou retirar ele daqui agora. Aqui. Eu vou montar ele aqui agora. Eu vou encaixar ele nesse comedor. Ah, você só vai cortar depois de medir. Isso é importante. Enrola no tubo. Depois vem aqui, mede. Corta o arame. Faz o encaixe. Aqui, ó. Pronto. Encaixar. Agora eu vou colocar aqui. Tá pronto. Esse sistema pode ser feito para comedores menores. Inclusive para esse aqui. Vou colocar nisso. Pode ser feito também para isso. Agora nós vamos lá no galinho dele. E vamos testar a eficiência disso aqui. Montei aqui de novo a estrutura. Coloquei o plástico aqui no chão. E agora nós vamos ver qual vai ser a perda da ração. Depois de alguns minutos, veja a diferença. O desperdício de ração foi quase nenhum. Pequenas e simples alterações no manejo de suas aves podem diminuir em muito o gasto com a ração que você fornece para elas. Faça essa mudança no comedouro por um mês e você vai ver a diferença no seu bolso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.